Eu quero ver só no pinicado Rasga essa sanfona, Reinaldo Quem vai me dar sua mão aí? Vem comigo, Betinho, vem Porque aqui é proibido ficar parado Senhor! Rasga, rasga, rasga Rasga, rasga Senhor! Me dá tua mão Eu quero é pensar Eu quero chamegar Aqui nesse forró Dançar a noite inteira Até o amanhecer Eu tô, eu tô doidinho por você Se você não sabe, eu vou ensinar Se liga no balanço a dois pra lá e dois pra cá Uma mão na cabeça e a outra no bumbum Vem cá, que o forró cabe mais um Vai pra frente e vem pra trás Vem pro forró que sai que tá bom demais Vai pra frente e vem pra trás Vem pro forró que sai que tá bom demais Vai rebolando, requebrando a perna dentro E agora vai descendo E agora vai descendo Vai rebolando, requebrando e todo lindo E agora vai descendo E agora vai descendo Vai, vai, vai É todo mundo no pique do forró Rasga, 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 bicho E tope o forró Senhor! Pega! Me dá tua mão, eu quero é dançar Eu quero chamegar aqui nesse forró Dançar a noite inteira até o amanhecer Eu tô, eu tô doidinho por você Se você não sabe, eu vou ensinar Se liga no balanço a dois pra lá e dois pra cá Uma mão na cabeça e a outra no bumbum Vem cá, que o forró cabe mais um Vai pra frente e vem pra trás Vem pro forró que sai que tá bom demais Vai pra frente e vem pra trás Vem pro forró que sai que tá bom demais Vai rebolando, requebrando a perna dentro E agora vai descendo E agora vai descendo Vai rebolando, requebrando e todo lindo E agora vai subindo E agora vai subindo Vai rebolando, requebrando e a perna dentro E agora vai descendo E agora vai descendo Vai rebolando, requebrando e todo lindo E agora vai subindo, e agora vai subindo Vai rebolando, requebrando a perna dela E agora vai descendo, e agora vai descendo Vai rebolando, requebrando e todo mundo E agora vai subindo, e agora vai subindo